Música A formação da primeira turma de medicina aqui em Caruaru representa, digamos assim, a culminância e a consolidação do processo de interiorização. Estamos praticamente há 10 anos no interior. É, por sua vez, isso tem um enorme impacto junto à sociedade pernambucana, mas, sobretudo, do interior do estado, uma vez que os métricos aqui são formados com uma concepção diferente e estão inseridos no projeto de medicina da família, medicina social. Música A gente conseguiu que boa parte dos estudantes que ingressam no curso de medicina aqui em Caruaruaru, sejam pessoas da região. Então, a fixação desses métricos formados no interior, eles vão, de fato, nos próximos anos, trazer uma grande qualidade para a saúde na nossa região, principalmente pela fixação desses métricos na sua região, na sua região de origem. E vão, ao se fixarem nela, vão poder contribuir e criar um histórico dos pacientes durante um bom tempo e vai trazer muita tranquilidade e qualidade nos atendimentos de saúde no interior. E o nosso curso também tem um radical compromisso social. Isso significa que os nossos estudantes têm uma forte componente humanística e voltado para as necessidades de saúde da população. Os estudantes que, por exemplo, já colaram grau antecipadamente por conta de trabalho, todos eles conseguiram inserção profissional no interior. Então, isso já é um dado significativo de que os nossos estudantes estão servindo para uma região historicamente desprovida de médico. Eu achei de extrema importância a interiorização de um curso de medicina. Eu sou uma pessoa do sertão, a gente tem pouco acesso à capital, muitas pessoas têm pouco acesso à capital, nem sempre podem conseguir estudar na capital. Tanto a questão do custo de vida, também quanto a questão da contribuição social que a gente pode dar após formados. Porque eu pretendo continuar no interior depois da minha formação e isso a sociedade que vive nessa área, que principalmente é uma área muito carente, consegue ter um feedback positivo de Universidade Federal. A gente conhece muito da cultura e, além da cultura, a gente também tem uma visão científica da situação, que eu acredito que a gente pode contribuir de uma maneira mais humana para o cuidado e o tratamento desses pacientes. Consolida a presença da Universidade Pública, da Universidade Federal de Pernambuco, no interior do Estado. Um símbolo de um longo tempo, de um novo tempo, desse processo de formação aqui no interior. Legenda por Sônia Ruberti